Aqui, dois elementos distintos tentam se fusionar. Fogo e água. Homem, áreas. Mulher, peixes. Compatibilidade, intimidade e sexualidade. 20%. O ariano com a pisciana, de um modo geral, tendem a apresentar problemas para se conectar. E mais ainda, para permanecerem conectados por muito tempo. A natureza do fogo cardinal, áreas, pode se apresentar como o mais viril e protetor em um primeiro instante. Mas com o passar do tempo, ao lado de um oceano mutável, peixes. O ariano pode sentir sua vigorante chama ardente diminuir, à medida que prolonga a estadia, ao lado de um ser aquático, que ainda por cima, traz em sua alma uma enorme carência. Salve exceções se a pisciana do contexto tiver uma configuração mais forte de ar ou fogo em sua carta natal. Ares e peixes são dois signos que realmente tem problemas para se conectar. O início de todas as coisas está em zero grau de áreas e seu final em 29 graus de peixes. Sua conexão é como uma pequena morte abrindo espaço para tudo o que é novo, indomado e inexperiente. É difícil para esses dois se fusionarem, tanto quanto é difícil para todos nós transcendermos, irmos além do nosso corpo físico, a ponto de nos fusionarmos com tudo, com o universo. Com isso dito, fica compreensível como é difícil para suas naturezas sexuais aceitarem uma a outra. Mas, como dito antes, salve exceções. Arias significa sexo instintivo. O signo de peixes significa orgasmo. A fusão com todo, com Deus. Embora Arias se preocupe com o seu orgasmo, eles não farão disso uma arte. Muitas vezes, quando Arias e peixes acabam juntos, pode ser uma tortura para ambos. Porque eles simplesmente tendem a não entenderem o que cada um precisa. O ariano pode ter sucesso em compreender a necessidade de ternura e toque físico. Mas a pisciana deseja um mundo inalcançável, transcendental. Na verdade, eles simplesmente não entendem do que precisam. Um no outro. O homem de Arias está mais presente no mundo material do que a pisciana. Que tende, por muitas vezes, estar conectada de forma direta ou indireta a um mundo subjetivo, particular, criado, fantasioso, imaginário. Se ambos se abrirem o suficiente para encontrar sua linguagem íntima, sua vida sexual pode ser estranha e pervertida. O que pode fazer com que tenham algum sucesso. A mulher de peixes pode se sentir presa, sufocada com o passar do tempo, fazendo coisas comuns que não dizem respeito a nenhum dos dois. Enquanto que o ariano tende a não estar muito interessado em compartilhar emoções a noite toda e acordar tarde ao lado da pisciana. O típico ariano atraente, cheio de libido e atitude, pode despertar a desconfiança da pisciana que funciona como um radar ambulante, capaz de captar tudo ao seu redor e além. Podendo assim, desconfiar das atitudes impossíveis do seu parceiro ariano. É difícil se abrir quando não se confia no parceiro. Então, neste contexto, a pisciana tende a permanecer em seu mundinho por tanto tempo quanto puder. Apenas para evitar ser magoada e ferida. O ariano, por sua vez, pode vê-la como falsa e pouco verdadeira, achando-a indigna de sua confiança. Apesar de gostar de mulheres super femininas e delicadas, as típicas princesas, os arianos preferem as que têm atitude. O ariano, por sua vez, pode ser magoada e a comunicação, 70%. Aqui é o ponto máximo onde podem chegar. O ariano com a pisciana pode conversar sobre vários assuntos, se eles se abrirem para receber apoio e conselhos um do outro. Embora na maioria das vezes estejam interessados em coisas inteiramente diferentes, eles ainda estão conectados com os signos vizinhos e podem encontrar uma maneira de se apoiarem mutuamente. Então, apesar das aparentes dificuldades, é no relacionamento que eles precisam aprender sobre suas próprias fraquezas e como corrigi-las se quiserem permanecer juntos. Arias tem a tendência de não olhar para trás, nem questionar o passado, nem mesmo ser muito astuto e rápido em seus relacionamentos. Namorar um ariano é uma coisa, manter um relacionamento sério é outra coisa. Mais uma vez, vale lembrar que dependerá da evolução de alma de cada um. A pisciana é sensível o suficiente para ensinar o ariano como ser mais gentil sem perder sua masculinidade. Uma vez que a maioria dos arianos tendem a ser uma pedra bruta, que só rolando montanha abaixo poderá ser desbastada, lapidada, melhorada. Em troca, o ariano ajudará a pisciana a encontrar sua razão de existir. O homem de Arias pode mostrar para a mulher de peixes como é importante ter iniciativa e construir algo com o que sonha no mundo real. Se eles começarem seu relacionamento íntimo nessas bases, eles podem facilmente descobrir o meio termo para continuarem o relacionamento. Caso não estejam tão abertos às mudanças e não estejam em busca de alguém que os ajude a criar, dificilmente vão compartilhar muitos assuntos relacionados a ambos. Emoções 5% O mundo emocional do ariano e da pisciana são como dois planetas diferentes que regem seus signos. Marte e Netuno Enquanto Marte, o governante de Arias, está coberto de ferrugem, um deserto de cor vermelha com vulcões, desfiladeiros e clima árido, Netuno é um gigante gasoso azul, frio e açoitado pelos ventos a uma distância muito maior do sol. É exatamente neste nível que suas emoções diferem. Aquelas que Arias mais preza são bem definidas, fortes, protegidas e coloridas com a cor da paixão. Os piscianos, por outro lado, têm um mundo emocional ventoso e mutável, tingido de azul como a cor da tristeza. Valores 35% É estranho como ambos valorizam a honestidade e ainda assim têm tantas barreiras de confiança quando estão juntos. Quando eles se envolvem, a confiança se torna um único propósito como em todo relacionamento. Eles tendem a gostar de heróis e contos de fadas e valorizam o orgulho, a castidade e a bravura. Ainda assim, o núcleo desses valores é diferente para os dois. Os arianos irão valorizá-los por causa de sua sensação de força, poder e por causa do papel daquele único herói mais inteligente e mais corajoso do que todos os outros. Já os piscianos os valorizam por seus ideais, finais felizes e aqueles relacionamentos utópicos entre aqueles poucos homens e mulheres dignos, escolhidos. Atividades compartilhadas 40% Bem, o ariano e a pisciana podem compartilhar um passeio na floresta ou praticar esportes aquáticos. Outras atividades que Arias assumiria com grande prazer não é espiritual o suficiente para peixes. A pisciana precisa ter uma segunda alternativa e isso pode parecer loucura para o ariano. Sim, a pisciana sabe que esportes são saudáveis, mas ela precisa se conectar com algo de seu mundo espiritual. Esportes que envolvam água, por exemplo, funcionarão muito bem devido aos segredos da água, como o desenvolvimento da vida, o mar ou até mesmo o esporte em piscina. Resumo 29% Esta tende a ser uma relação conturbada, principalmente pela falta de confiança e pela incapacidade de ambas as partes se abrirem mutuamente. 30% Aries é governado por Marte, o planeta que governa nosso primeiro chakra, responsável por nossa capacidade de estabelecer bons limites. Peixes é governado por Netuno, responsável por toda a nossa aura e nossa permeabilidade aos estímulos externos. Como os dois são responsáveis pela nossa fronteira com o mundo exterior, é difícil dizer qual parceiro deve se soltar e permitir que se aproximem. A única chance de um final feliz é se o ariano mergulhar e a pisciana acordar. Tchau 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 Tchau